O deputado Jutaí Júnior, que falará pela liderança do PSDB, vossa lei se disporá de até seis minutos. Senhor presidente Luiz Couto, senhoras e senhoras deputados, ocupo essa tribuna para apresentar projeto de lei que tem a fissão de convocar a sociedade para discutir a melhor forma de condução do principal problema que aflige atualmente a nossa sociedade, os crimes hediondos cometidos pela juventude que ainda não alcançou a maior idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 é uma das melhores leis brasileiras, reconhecida internacionalmente, e encontra-se desatualizada. O ECA prevê que deve ser considerado adolescente um jovem entre 12 e 18 anos. Ocorre que a sociedade mudou nos últimos 23 anos, e com ela o nosso jovem, que desde os 15 anos não pode mais e não quer ser considerado adolescente. O desenvolvimento psicossocial do jovem é cada vez mais precoce, seja porque, em condição de risco, inicia a vida mais cedo, sozinho, muitas vezes sem apoio da família, seja pelo convívio com a tecnologia de comunicação muito disponível, que proporciona o acesso a todo e qualquer tipo de informação. A Constituição brasileira determina que não se pode punir penalmente o menor de 18 anos, ao mesmo tempo em que protege o jovem, impedindo que ele entre no sistema penal muito cedo. A nossa legislação deixa a sociedade exposta a um jovem que pode matar e destruir famílias inteiras, sem qualquer explicação ou defesa. Senhor Presidente, recentemente, nessa Casa, aprovamos a lei que institui o Estatuto da Juventude, e que, em breve, estaremos apreciando as modificações feitas pelo Senado Federal. Trata-se de uma nova lei que estabelece os direitos dos jovens, as diretrizes para as políticas públicas de juventude, e cria o Sistema Nacional de Juventude. O novo Estatuto estende a juventude até 29 anos de idade. Por esta razão, estamos propondo uma atualização no Estatuto da Criança e do Adolescente para estender essa proteção ao jovem e atribuir ao adolescente e ao jovem uma nova faixa etária. Assim, continuaremos a considerar a criança, a pessoa com idade até 12 anos incompletos, o adolescente entre 12 e 14 anos, e o jovem, aquele que entre 15 e 19 anos de idade. O ECA passa a aplicar-se excepcionalmente a jovens de 18 a 29 anos que estejam cumprindo medidas socioeducativas. Com a definição da faixa etária, a aplicação do ECA se tornará mais coerente, especialmente com a inclusão dos novos dispositivos ao título 3º, capítulo 1º, para tratar especificamente do jovem frator de 12 a 18 anos incompletos, que cometeram ato infracional gravíssimo. Consideramos ato infracional gravíssimo a prática ou reinteração de atos criminosos equivalentes aos crimes hediondos previstos no inciso 1º a 4º do artigo 1º da Lei nº 1072, de 25 de julho de 1990, tais como homicídio, latrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro e estupro de vulnerável. A presente proposta de atualização do ECA não modifica a atual aplicação do ECA aos adolescentes e jovens infratores que cometeram inflações menos graves e no que couber aos jovens infratores que cometeram crimes hediondos. A modificação substancial é em relação ao jovem de 12 a 18 anos incompletos que comete crime hediondo. Estes estarão sujeitos à medida de internação por um prazo mínimo de 6 anos e máximo de até 11 anos. Isso significa que um jovem infrator de 16 anos que cometer ato infracional gravíssimo cumprirá um período inicial de internação de 6 anos e sairá aos 21 anos. Caso pratique novo crime durante a internação ou após liberação, continuará na medida por mais 3 anos. A medida inicial também poderá ser prorrogada a critério do Ministério Público e do Poder Judiciário após avaliação psicossocial. O mesmo ocorrerá com o jovem de 16 ou 17 anos que cumprirá a medida inicial por prazo determinado de 6 anos e poderá ser liberado aos 22 ou 23 anos de idade. Caso a avaliação psicossocial indique a necessidade de prorrogação da medida, o jovem ficará internado por 1, 2 ou 3 anos. Cada cometa novo crime, receberá nova medida de 3 anos e continuará na internação não podendo exceder aos 29 anos num exemplo simples. Com a idade de 29 anos, o jovem infrator não cumprirá mais medidas socioeducativas e deverá ser liberado. Outro ponto importante é a transferência automática para a ala especial do presídio comum de jovem infrator que completar 18 anos durante o cumprimento da medida de internação. Para concluir, Sr. Presidente, essa medida vai alcançar os jovens de 15 a 17 anos incompletos que praticaram crimes gravíssimos e pretendem separar os jovens maiores de idade do convívio com os demais adolescentes, transferindo-o para outro ambiente. Ressalte-se que os jovens infratores de 18 anos não deverão ficar em contato com os outros internos do presídio. Em hipótese alguma, a transferência para o presídio significa cumprimento de pena. A transferência visa apenas aproveitar a estrutura do presídio, que tem mais condições de controlar o cumprimento da medida socioeducativa de internação que lhe foi aplicada nos termos do dispositivo do ECA, liberando espaço para instituições de acolhimento para que se possa dar maior atenção aos mais jovens. Outro aspecto importante é a abrogatoriedade do estudo e profissionalização enquanto jovem cumprir a medida de internação. Nesse caso, há de se exigir do SINASE um acompanhamento efetivo do jovem infrator. A medida inicial de internação, para o prazo determinado, tem por objetivo proteger o jovem infrator e garantir os seus direitos fundamentais. O jovem que pratica crime hediondo está sob ameaça na sociedade. Longe da medida de internação, breve estará cometendo novos crimes. A ideia é resgatá-lo e garantir sua efetiva escolarização e profissionalização antes de ser o retorno à sociedade. Para o jovem que vai cumprir a medida, também é muito importante saber por quanto tempo ficará internado para planejar sua vida e seus estudos. Segundo pesquisa sobre o perfil do adolescente em conflito com a lei realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012, cerca de 60% dos jovens entrevistados possuem entre 15 e 17 anos, sendo que a medida dos assorecentes pesquisados é reincidente na prática criminal. Para concluir, Sr. Presidente, embora o roubo e o tráfico de drogas sejam infrações que levam a maior parte dos jovens ao cumprimento de medidas socioeducativas, entre os reincidentes, a prática de homicídio foi três vezes superior à verificada entre aqueles que cumpriram a primeira internação, aumentando de 3% para 10%. Durante a média nacional, na região norte, nordeste e centro-oeste, as infrações que resultaram em morte apareceram como segundo principal motivo de internação dos adolescentes, ultrapassando o tráfico de entorpecentes. Somando a tudo isso, temos que levar em conta que o tratamento diferenciado, aumentando o período de internação e acompanhado dos jovens infratores, impedirá que os mesmos se transformem em testes de ferro de criminosos adultos. Por fim, concluindo, dizendo que a presente medida objetiva apenas separar o ECA, os adolescentes e jovens que teram atos infracionais menos graves daqueles que cometeram os crimes hediondos. Para esses últimos, há que se encontrar uma nova solução, que garanta não só a proteção dos adolescentes e dos jovens, mas que traga um mínimo de proteção à sociedade, que também tem direitos fundamentais que precisam ser garantidos. Padre Luiz Couto, esse projeto eu estou apresentando hoje porque tenho certeza absoluta que a sociedade deseja uma modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque sabe que não podemos mais continuar vendo crimes hediondos praticados por pessoas que se dizem adolescentes, mas que não são mais adolescentes. E hoje o Estatuto da Juventude nos dá amparo legal, condições já caracterizadas aqui na Câmara dos Deputados no projeto que intitulamos o Estatuto da Juventude. É isso que tinha a dizer e o projeto apresentarei hoje, esperando.